e hoje eu tenho novidades para você que procura imóveis na praia para comprar gente tem uma casa maravilhosa para mostrar para vocês aqui na praia em Itanhaém no bairro Jardim Regina nós estamos a 700 metros do mar indo direto aqui ó você sai no mar dá para ver daqui a praia e eu vou mostrar para vocês a casa que essa casa bacana que tem duas entradas ela é de esquina portanto ali do lado esquerdo tem a entrada de veículos e aqui é entrada social embora você possa entrar por lá também vem comigo que eu te mostro tudo ó portão e alumínio aqui aqui tudo revestido uma casa bacana acredito que você vai gostar demais eu vou mostrar para vocês a parte externa primeiro depois eu mostro o interior do imóvel Olha só uma cobertura bacana aqui também tudo novinho telhadinho bem cuidado aqui nessa parte a gente já tem churrasqueira que a área de lazer do imóvel também bacana com pia ali aqui a esquerda um balcão aqui a minha esquerda eu tenho também o espaço que já vou te mostrar já já mas agora eu te mostro essa parte aqui do meu lado direito Olha só aqui a gente é piscina do imóvel aqui dentro uma piscina muito grande boa um formato diferente eu gosto disso um formato que não é aquele tradicional né quadradona ou retangular o formato legal tem cascata tem prainha tem escada uma piscina em alvenaria tem skimmer ali aqui a gente tem essa parte aqui do jardim com coqueiro bacana tem aqui aqui também um banheiro aqui nessa parte de fora mostrar para vocês aqui tem um banheiro com boxe tudo bonitinho e agora eu vou mostrar para vocês a garagem do imóvel Olha que casa bacana gente na área de lazer é fenomenal aqui a gente tem a garagem o portão da garagem como eu tinha falado para você que dá para outra rua é casa de esquina aqui a gente tem duas vagas cobertas mais uma vaga aqui aqui nessa parte de trás se você colocar carros que não sejam tão grandes bem provável que caibam quatro carros aqui nessa parte agora eu te mostro a casa na parte interna aqui a gente tem a sala que virou salão de jogos aqui também ó uma sala gigantona mas é grande mesmo gente um salão de jogos com mesa de bilhar aqui a minha frente cozinha um balcãozão bonito também em granito uma cozinha cozinha também ampla bem arejado olha quanto vidro a porta aqui da cozinha que sai ali na área gourmet olha que bacana gente pé direito é alto uma casa perfeita não tem nada para fazer nessa casa ela tá prontinha é só vir e morar gostei do tamanho da sala hein gente gigante deixa eu virar aqui para você ver de novo ó dá um giro aqui grandona mesma sala gigantona a gente tem três dormitórios nessa casa principal olha só e mais uma fora aqui a gente tem o primeiro dormitório banheiro social completo também com box tudo bonitinho azulejo até o teto aqui segundo dormitório também bonito também com janela em alumínio com ventilador de teto aqui a gente já tem o terceiro dormitório que é suíte gente o terceiro é uma suíte suíte grande espaçosa também vamos conhecer o banheiro da suíte aqui o banheiro também é grandão completíssimo uma casa que está apenas 700 metros do mar uma casa que está apenas 10 minutinhos do centro da cidade de Itanhaém olha que porta grande gostei da porta também é gigantona 10 minutinhos do centro da cidade Itanhaém uma casa num bairro cheio de moradores a gente tá próximo a comércio aqui próximo de tudo que você precisa essa parte de cá gente a gente tem uma edícula só que eu não tenho a chave da edícula para te mostrar então além dos três dormitórios que a gente tem aí nessa casa principal a gente tem aqui também uma edícula que tem um dormitório e uma cozinha pequenos e também um banheiro e agora eu vou te falar o preço desse imóvel gente nós temos aqui duzentos e sessenta e três metros quadrados de terreno e nós temos cento e quarenta metros de área construída olha o coqueirão lá que bonito tudo isso que você está vendo pode ser seu por apenas seiscentos mil reais seiscentos mil é o que você vai pagar por essa casa eu acho que tá bem barata gente porque a casa é boa é completa documentação perfeita se você quiser financiar é possível financiar é só me ligar liga para mim eu faço uma simulação vou dizer para você o valor da entrada das parcelas e em quantas vezes você vai adquirir esse imóvel maravilhoso meu WhatsApp é treze nove oito um dez vinte e dois trinta e um hélio imóveis litoral vou ficando por aqui um abração a todos até o próximo vídeo fiquem com Deus E aí 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 E aí